Além de suas mãos, que outras partes do corpo podem apoiar o maestrinho? Mantenha-se no nível baixo. Experimente diferentes pontos de apoio do corpo no chão e diferentes pontos de apoio do maestrinho no seu corpo. Você pode também tentar equilibrá-lo. Dê valor às transições de uma posição para a outra. Busque a fluidez. Quando sentir que já explorou bastante possibilidades no nível baixo, transite para o nível médio, como estou fazendo aqui. Ou seja, no nível médio não estou nem muito perto do chão, nem de pé. Mantenha-se no nível baixo.